Mais de 55 mil ingressos vendidos para esse jogaço Flamengo e Criciúma. Marcos Braz, ele disse, o Zenit não quer vender o Claudinho. Proposta negada pelo West Ham. Eu tenho a provável escalação e vou passar pra você Flamengo com força total, Gabigol e muito mais. Fala galera, Fábio Arangel aqui do seu canal BTB Esportes. Olha, chegamos nessa manhã com muitas informações do nosso futebol para poder passar pra você. Olha, na moral, peço pra você que você deixe um like nesse vídeo. O seu like ajuda demais aqui o nosso trabalho. O seu like ajuda demais no crescimento do nosso canal. E olha, eu vou pedir pra você o seguinte. Nosso canal, ele vai chegar hoje, vai chegar hoje a marca de 200 mil inscritos. E nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tá faltando menos de 30 inscritos pra gente bater a marca de 200 mil. Muito obrigado pela moral que você tem dado aqui ao nosso canal. Peço que você se inscreva no nosso canal e ajude a gente a bater essa marca de 200 mil inscritos aqui no nosso canal BTB Esportes. Olha, eu tenho a provável escalação do Flamengo e eu vou passar pra você aqui agora. É o seguinte, o Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi, o lateral direito Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Que, pelo que a gente tá vendo agora, tá sendo aí o titular no lugar do Léo Pereira e também do Léo Ortiz. Não sei se você concorda aí com o Davi Luiz como titular. Tá vivendo um bom momento no Flamengo. Mas o Léo Ortiz, quando tem entrado, até mesmo ali improvisado de volante, tem jogado muito bem também. Ayrton Lucas, Pulgar, Delacruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Olha, o Flamengo, ele vai aí com força total. O Flamengo tem apenas dois desfalques, que são ali o Alan, né, que ele foi suspenso, e o Bruno Henrique, que ainda está ali se recuperando de uma lesão. Então, seja o Flamengo, ele vai com força total, né, para esse jogo agora. É um jogo muito importante, por quê? Nesse momento, o Botafogo é o líder da competição com 36 pontos. 36 pontos, o Botafogo abriu um pouco na liderança. Na segunda colocação, vem o Palmeiras, que será o adversário do Flamengo na Copa do Brasil. E eu já vou falar sobre isso, vai ser um jogaço. Flamengo tá na terceira colocação com 31 pontos. Depois, tem o São Paulo com 30 pontos, o Bahia também com 30 pontos, e o Cruzeiro ali, fechando o G6 com 29 pontos. E é o seguinte, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa exatamente nesse sábado aí, com esse jogo do Flamengo. Flamengo e Criciúma. O estádio Mané Garrinche vai estar lotado. Mais de 55 mil ingressos já foram vendidos, né, sempre que o Flamengo vai lá. É uma festa muito grande, é um apoio muito grande. E é o seguinte, o Botafogo tem 36 pontos, o Flamengo tem 31. Se puder dar show excelente, goleada excelente, ajuda no saldo de gols. Mas olha só, o Flamengo precisa ganhar o jogo. 1x0, gol do Pedro, excelente. Três pontos pra poder se aproximar ali do Botafogo. E olha só, os três jogos que vão acontecer nesse sábado agora, né, são jogos ali, primeiro o jogo do Flamengo, e também teremos ali o jogo do Botafogo e Internacional. Só pra você ter a noção, se o Botafogo vencer do Internacional, o Botafogo vai a 39 pontos. Então, por isso que eu falei, o Flamengo precisa ganhar esse jogo. E tem um jogo também que interessa demais ao Flamengo, que é o jogo que vai acontecer às 21 horas, Palmeiras e Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro, ele chegou. O Cruzeiro chegou também na briga, tá ali com 29 pontos. Se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras lá, no Allens Park, o Cruzeiro vai ali, né, 29, 30, 31, o Cruzeiro vai a 32 pontos, inclusive passaria o Flamengo em caso de derrota. Então, o Flamengo não pode nem sonhar, não pode nem empatar esse jogo quanto mais perder. Então, é uma rodada que interessa demais aí o Flamengo. Flamengo e Criciúma, Botafogo e Internacional, e Palmeiras e Cruzeiro. Então, o Flamengo vai aí com força total. Lembrando que hoje, né, hoje pela manhã, o Flamengo, ele vai ter aí mais um treino se preparando, porque é o seguinte, os jogadores que estavam na seleção do Uruguai, eles voltaram, né, o Cebolinha também se recuperou, a tendência é que vai jogar agora contra o Criciúma, mas aquele negócio, você tem que dar ali um ritmo de jogo para esse time. Esse time não faz uma partida aí há muito tempo, há muito tempo. Então, o Flamengo treina hoje, vai se preparar para poder enfrentar ali o Criciúma. Olha só, ontem nós estivemos na CBF, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e aí foi sorteado ali os confrontos das oitavas de final. E é o seguinte, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo vai ser um jogaço. Assim, esse é o jogo, esse é o jogo das oitavas de final. Também vai ter um jogo muito interessante ali, Corinthians e Grêmio também, né, dois gigantes também do futebol brasileiro. Que não vive ali um bom momento. Mas também, claro, é um jogo assim muito grande que vai acontecer. Mas esse aqui é o jogo, Flamengo e Palmeiras. Olha só, o Flamengo começa às oitavas no Maracanã e decide a sua vida lá em São Paulo, no Allianz Parques. No Maracanã, o jogo será no dia 31 do sete, né, ainda esse mês. E no Allianz Parques será ali no dia sete do próximo mês agora. E eu estava conversando ontem, né, com alguns amigos ali da imprensa e muitos estavam falando o seguinte, olha, Fabinho, também é o seguinte, aquele que ficar pelo meio do caminho deve focar ali no brasileiro e dependendo da situação ali que tiver na tabela, da posição na tabela, pode aí ter essa vantagem. Claro que ninguém quer ficar pelo meio do caminho. Inclusive o Braz estava falando ontem lá na CBF o seguinte, que ele acredita que, acho que o Palmeiras não queria enfrentar o Flamengo nesse momento e que o Flamengo também não queria enfrentar o Palmeiras agora. Assim, legal, um discurso assim de humildade. E no meio da torcida aqui, eu tenho acompanhado aqui no Rio de Janeiro, ontem, né, muitos torcedores, não é isso mesmo, é isso que eu queria e tal. Assim, a galera, aquela animação lá em cima, a galera com uma expectativa muito boa, a galera motivada. Vai ser um jogo muito difícil. E eu estive nesse último jogo agora, Botafogo e Palmeiras, eu estava observando o time do Palmeiras, como todo mundo sabe, é um time, assim, sempre muito competitivo. Palmeiras, ele compete demais ali, é difícil ganhar do Palmeiras. O Flamengo, ao meu ver, é um time, assim, mais técnico, né, mas vai ter que somar a técnica juntamente com a raça, né, para poder ganhar, para poder passar para as quartas de final. Então eu estava observando ali esse menino que vem sendo uma sensação no futebol brasileiro, o Estevam, jogador do Palmeiras. Realmente, o menino é bom, o menino é muito bom, joga aberto ali pela ponta direita. Então, o lateral do Flamengo ali, não sei se vai ser o Vinha ou se vai ser, né, o Ayrton Lucas, vai ter que ficar muito ligado, se for possível ali, uma dobra de marcação. O que é isso, Fabinho? Exatamente, eu fui no jogo lá, eu estava acompanhando. Se der mole, o menino passa. O menino é bom, o menino é bom, o menino tem futuro. Então o Flamengo tem que ficar muito ligado ali com ele. O lateral do Flamengo tem que ficar muito esperto ali, ter ali uma cobertura. O menino é bom, o menino é rápido, não tem medo, vai para cima ali no um contra um. Muito bom o menino Estevam. E observei também o Dudu ali, jogando aberto ali na ponta esquerda. Muito bem também o Dudu ali, né, ciscando bastante ali e tal, dando uma dinâmica boa ali para o jogo. Então o lateral direito do Flamengo tem que ficar ligado. Por exemplo, o Wesley é um lateral direito muito ofensivo, mas defensivamente vacila um pouco. Varela já é um jogador mais defensivo. E por falar nisso, deixa eu passar para vocês já aqui a informação sobre a recusa ali do West Ham pela proposta do Flamengo pelo Paquetá. E eu estava vendo um comentário de um torcedor. É o seguinte, a resposta foi negativa. O West Ham recusa a segunda proposta do Flamengo. É o seguinte, o Flamengo ofereceu ali 5 milhões de euros fixos, mais 30 milhões, mais 10 milhões de euros em bônus, né, que dá mais ou menos ali 60 milhões de reais pelo meia. E os valores foram imediatamente descartados. Então, eu estava lendo aqui alguns comentários aqui de alguns torcedores do Flamengo, que assim, meio que criticaram esses valores, né. Tipo assim, acharam valores abaixo, né. E por isso que o West Ham imediatamente ele descartou aí essa negociação com o Flamengo. E eu estava vendo um comentário de um torcedor que ele falou o seguinte, esquece e foca no Claudinho e em um lateral direito. Voltando aqui o assunto que eu estava falando agora há pouco sobre o Dudu. Então, ele falou, olha, esquece essa negociação. Não é um jogador barato, realmente. 60 milhões de euros, assim, pelo Paquetá. Eu acho também, realmente, um valor abaixo. Um jogador que está muito valorizado. Muito valorizado. Não é à toa que o Guardiola queria o Paquetá no City. Um jogador de seleção brasileira. Então, realmente, a proposta, né. Muitos torcedores aqui falando que não achou, assim, uma proposta à altura do Paquetá. E esse torcedor estava comentando, olha, esquece isso, foca no Claudinho e em um lateral direito. E eu tenho falado muito sobre isso. O Flamengo tem que fortalecer essa lateral direito. Tem o Wesley, tem o Varela. Dois bons jogadores, mas oscilam bastante. Um camisa 2. Um jogador que vai chegar ali, que vai vestir a camisa. Esse aqui é o titular da posição. Você concorda com esse jogador? O Flamengo tem que esquecer o Paquetá? Você concorda com esse torcedor? O Flamengo tem que esquecer ali o Paquetá e focar no Claudinho em um lateral direito? Olha, eu não vou dizer assim, esquecer o Paquetá. Mas esse comentário sobre focar em um lateral direito, eu venho falando muito sobre isso aqui também. O Flamengo tem que ficar atento a essa posição ali da lateral direito. Olha, é o seguinte. Então, o Flamengo, a torcida está organizando aí uma festa muito bonita ali, uma rua de fogo para esse primeiro confronto aí diante do Palmeiras. Lembrando que o Flamengo, ele joga o primeiro jogo, né, em casa, no Maracanã, e vai decidir esse jogo lá em São Paulo. Então, assim, de primeiro jogo, o Flamengo vai ter que fazer uma festa muito bonita e já há aí a torcida se organizando, se preparando para fazer uma rua de fogo, fazer um espetáculo muito bonito ali, na primeira partida ali, contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, vai ser top demais e você vai acompanhar aqui no nosso canal, BTB Esportes. Então, é o seguinte, Gabigol vai para Brasília, Gabigol vai para o jogo, né, o Flamengo, o Flamengo e o Gabigol ainda não receberam ali, né, nenhuma notificação. Então, tudo indica que o atleta vai para Brasília e a gente fica na expectativa ali se o Tite vai colocar o Gabigol em campo ou não. Galera, muito obrigado você que ficou com a gente até esse momento. Peço uma vez você, dê o seu like nesse vídeo, ajuda demais aqui o nosso trabalho. Repito, se inscreva no nosso canal. Hoje o nosso canal vai chegar à marca de 200 mil inscritos. Valeu, galera? Então, lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. BTB Esportes, seu canal de notícias. Valeu, um abraço. Tamo junto.